Embaixador, Singapura e Timor-Leste, até tem Singapura na FATN apoio ao Timor-Leste, está em membro ASEAN completamente. E a Palácio Governo, quinta-feira em Embaixador Singapura e Timor-Leste, Robin Huyen Chen, marca audiência o primeiro-ministro Taur Matandruak, o de colia com a relação bilateral, no contribuição país Singapura-Nian, o Timor-Leste, todo independência. Embaixador Singapura e Timor-Leste, Robin Huyen Chen Hateten, audiência o chefe-governo Nediak Tebes, está em uma bela discussão com a contribuição passada Singapura-Nian para Timor-Leste, não sei apoio Timor-Leste sem membro ASEAN completamente. E há um encontro hoje com o primeiro-ministro, a me discutir com a nova contribuição passada Singapura-Nian para Singapura-Nian para Timor-Leste e independência. Desde Timor-Leste, restaura-Nian independência, Singapura-Nian para a Rukaona-Nian militar, no Polícia Liu Rihunresin, mas Timor-Leste, onde suporta Serviço Piscifin Force, o governo do Timor-Leste e a área de treinamento com o funcionário público Timor-Leste-Nian. Singapura-Nian ajuda a criar programas, onde suporta o funcionário governo Timor-Leste-Nian com a preparação Serviço Sira com Timor-Leste e a adesão com a ASEAN. Há um encontro de Timor-Leste-Nian para a Rukaona-Nian para a Rukaona-Nian para a Rukaona-Nian. Há um encontro de Timor-Leste-Nian para a Rukaona-Nian para a Rukaona-Nian para a Rukaona-Nian. Há um encontro de Timor-Leste-Nian para a Rukaona-Nian para a Rukaona-Nian para a Rukaona-Nian para a Rukaona-Nian.